Bom, eu fui na rua, né, aí eu decidi já testar... Não, se vai escurecer, eu não vou conseguir gravar, porque o puto ligou a furadeira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que eles estejam ótimos. Hoje eu já vim começando assim, mostrar esses dois perfumes aqui, que eu vou... Tá mostrando a minha primeira impressão dele, né, que esse aqui é o Touch, o Fred Hermans. E esse daqui é do Al Haramon, né, que é o Laventure Femme. Aí eu já vou deixar na minha primeira impressão que ele chegou aqui agora, eu testei, né, a primeira impressão dele. Numa coisa assim bem detalhada, mas eu vou tá gravando teste essa semana, eu vou tá encaixando nesse vídeo aqui, então vocês fiquem ligados. Então já vai deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal e compartilhando esse vídeo pra ter sempre novidade aqui, tá, né? E é isso, gente, então fique ligado. Bom, gente, eu já vou deixar aqui as minhas primeiras impressões do perfumes que eu tinha enxergado aqui, que é esse daqui. Chegou agora mesmo, eu me falei assim, ah, vou gravar, né, pra poder deixar a minha primeira impressão. E ele vem assim, que é o primeiro é o Touch, do Fred Hermans, vou tá deixando o nome aqui na descrição do vídeo. E... É aí, gente, ele vem assim, ó, tá vendo? Não, dá até medo de cair, ó. Ele é assim. Ele é muito foda, gente, muito foda mesmo. Gente, e logo assim que chegou, já borrifei aqui nesse braço. E ele me lembrou muito o cabotinho de gress. E ele é muito gostoso, gente. Um florinho e tal assim, maravilhoso. Com um toque apalcado, sabe? Bem parecido mesmo com o cabotinho de gress. Eu vou tá testando a fixação e projeção dele ao longo da semana e vou tá encaixando aqui nesse vídeo, tá bom? E... Já já eu falo um pouco mais dele. O próximo desse daqui, né, que é da Al Haraman. Que é o L'Aventure Fan. Ele vem aqui nessa caixa. Incrível. Muito foda, gente. E... Não, eu vou muito ansiosos pra esse perfil enxergar. Olha, ele vem todo espelhado em dourado, como vocês podem ver, tá vendo? Super foda. E ele lembra o L'Aventure Fan. O L'Aventure Feminino. Ai, gente, ele é muito foda. Muito bom mesmo. E eu passei esse... Nesse outro braço aqui. Ele tem uma saída cítrica, mas... Ele é muito gostoso, gente. Um bem, assim... Ai, digamos assim, um tanto que seque, sabe? Ai... Muito bom mesmo. Vou tá testando também. Ele é bem elegante. Bem... Bem chique. E... Bom, nada que você lhe de vida de 15, 24 vezes, né? E pague até a morte. Mas vale super a pena. Ai... Vou tá testando ele e vou tá encaixando aqui no... Ai... Puta que na merda, né? Olha o que eu fiz. Ai... Ele só desencaixou. Glória a Deus, né? Porque, não... Eu ia surtar aqui agora. Bom, daqui a pouco eu encaixo aqui e mostro pra vocês. Bom, a gente vai pro break-up poder falar desse perfume aqui que eu usei, né? A gente tá fazendo um teste há algum tempo e tal. E logo de cara eu falei assim, gente... Esse perfume, assim, vai ser uma loucura, né? Aqui na tampa ele cheira muito bem. Ele é muito gostoso. Mas quando eu borrifei na pele, logo de cara... Me arrependi completamente. Não me agradei do cheiro, assim. Bom, aproveita pra eu terminar de falar sobre esse perfume aqui que eu usei essa semana. Ele já é um floral frutado. Sabe? Bem herbal, mas bem herbal mesmo. Ele tem esse toque, assim, aromático. Ele tem uma saída de damasco, coentro, cassis, melão, camomila, músculo de carvalho. Já se sinto não, ele tem muitas notas. Muitas notas mesmo. Ele já tem trevo na nota de coração dele. Cedro, pêssego, leiro do vale, tirando outras e outras notas. Agora, a parte que eu mais gosto é o fundo dele. Que o fundo tem o rumble, o misca, sabe? Essa coisa miscarada, misturou com a baunilha. Que deixa ele bem, assim, gostoso no fundo. Que é isso aqui que eu tô sentindo na tampa, sabe? Ele na pele, assim. Parece bem cheiro, assim, de pós-banho mesmo, sabe? Muito gostoso mesmo. Mas, tipo assim, a saída dele não me agradou, não. E nem o meio da evolução dele. Tipo assim, parece que o perfume evolui. Demora horas e horas e horas e horas pra poder evoluir. Eu sinto essa explosão de notas na saída. E essa explosão fica no meio dele também. Agora, no fundo, já é um fundo, assim, bem gostoso mesmo. E, sei lá, muitas vezes não gostou desse perfume. Vem cá, Vitor, você gosta desse perfume? Hum? Tá espirrando aqui. E a mãe não gostou, mas a mãe odiou o cheiro. Quando o bom e feia, ela chegou perto de mim e falou assim, Nossa, André, cara, é do sério aqui. Porque esse perfume tá muito fedido. Hum, cheiroso. Gostou. Cheiroso. Gostou? Cheiroso. Vitor, gostou, tá vendo? Gostei. Porque uma criança eu não gosto. Minha avó também gostou. Minha avó também vai na opinião dos outros, sabe? Minha avó tudo pra ela tá bom. Agora, se a pessoa fala que tá ruim, ela fala que tá ruim também. Então, meu primo não, minha avó não conta. Mas esse perfume que eu gostei do fundo dele. A saída meio que me incomodou, mas eu tô tentando me acostumar com esse perfume, sabe? Mas ele não é ruim, não. Você tá sentando em cima do meu óculos. Então vai aparecer no meu vídeo? Bom, o próximo também que eu usei. Ah, é? Se eu conseguir a opinião de alguma pessoa, eu encaixo aqui no vídeo. Mas não tenho nenhuma opinião, não. Porque eu passei esse perfume e ninguém faltava. Entendeu? Só algumas pessoas que eu não gosto mesmo. Quando eu burro e feio na pele delas. Mais opinião concreta, assim, de vídeo, assim, não tenho. E eu usei esse daqui. Essa semana mesmo, tá? Eu fui na rua com uma amiga minha e eu usei esse daqui. Aquela amiga minha que nunca sente cheiro de nada. Cheiro ela no fundo. Isso, tia. Parabéns. Sentiu? Não. Nem dei se ela sentiu. Esse perfume aqui é bem marcante, sabe? Bem marcante mesmo. Passei ele 10 horas da manhã. Umas duas e meia da tarde. Tava projetando aquele cheiro, sabe? Ela não tava sentindo nada. Eu fiz um vídeo com ela. Vou tá deixando aqui agora. André! Estou com a minha best friend. Liz, o que você achou do perfume de hoje? Tô sentindo. Gente, não desespera. Não, a gente pra pintar hoje é essencial. Tá muito gostoso. É o Versace, tá? Versace que ele tá no ar. Olha a honra. Ela tá com vergonha que o homem tá olhando pra cá que nem tá pedófila. Mas, ela não sentiu nada, gente. Impressionante. Só aquele perfume que ela sente. O Wish de Lancome, que eu já mostrei aqui no vídeo. Mas aí, é umas três e pouco, assim, que eu fui na casa da minha avó. Passei perto da minha tia, assim. Minha tia, nossa, peraí, volta aqui. Que perfume bom. Que era esse daqui. O Versace Cristal no ar. O outro deixa no vídeo. Ele é um especiarado bem fresco, sabe? Mas ele é bem marcante. Ai, um oriental maravilhoso. Eu amo esse cheiro. Esse cheiro me recorda muito a coisa da minha infância. E ele tem jijibre, assaio de pimenta. Um fundo com sandro e esse toque de coco maravilhoso. E esse perfume aqui é muito bom, divino. Bom, gente. Aproveitei porque eu fui ali na rua, né? Ai, eu decidi já testar esse perfume, né? Da Oharaman, que é o La Venture Femme. E ele é bem parecido, gente, com a Ventus Femminino, da Creed. Nossa, sem contar que o design é perfeito, né, gente? Muito foda mesmo. Amei de paixão. Tô viciada agora nesse perfume. Testei já. Assim que o Burri fez o perfume por sair, a mãe tava subindo em escada, né? Do apartamento do Rungan Chimora. E ela falou assim, nossa, mas que perfume? Não, que cheiro é esse? Ela ficou querem saber. E é muito difícil ela perguntar, tal. E ela perguntou isso aqui, sem eu, né, chegar perto dela e perguntar. E esse perfume aqui é bem elogiado, gente. Ele é muito bom. Deixa um rastro, assim, maravilhoso. Fixa bem na pele, porque até agora eu tô com ele aqui na pele. Tô com ele aqui. Passei em tudo quanto é do lado do corpo, sério. Muito bom mesmo. Tem uma saída bem, assim, cítrica da bergamota. Mas eu sinto uma explosão nesse perfume, sabe? Na saída. Assim que você borrifa, você sente que é explosão, assim, sabe? Forte. Mas o meu 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 é fresco, entendeu? Esse fresco do lado cítrico. Ele tem a groselha preta. Ele tem o abacaxi bem suculento. Maravilhoso. Ai, muito bom. Ele tem a rosa, a rosa no nota de coração dele. A fresa, o cedro. Ai, muito bom mesmo. Agora já no fundo tem esse fundo amiscarado, ambarado. Com o patchouli e o sandro, deixando ele bem sexy mesmo. Mas esse perfume é muito sexy, gente. Ótimo. Não dá pra ser ir pra evento, dá pra ser... Sei lá, eu usei ele de... Não, eu usei ele... Foi tarde, né? Eu usei a tarde, quando eu fui sair aqui. Mas ele cai super bem durante o dia. Durante a noite. Na noite, então. Esse perfume aqui deve ser divino. Vou estar testando mais ele. Mas já aproveitei só pra trazer esse vídeo pra vocês mesmo. Por isso que eu testei ele já de uma vez. E decidi encaixar aqui no vídeo. Você falou do perfume porque você gostou, né? Gostei. Fala o que você gostou. Ô, André, eu cheguei agora. Não, eu disse que você falou. Falou sem eu perguntar. Delícia. Forte, pois é bom. Depois é bom. Aquele é o haramã, tá vendo? Gostoso. É aquele verde? Não. É um douradinho. Depois eu te mostro. Tchau, mamis. Tipo, eu já ia encerrar o vídeo, né? Mas eu vou lá e decidi. Já falar as notas desse perfume, né? O touch. Do Fred Hermann. Aí, tipo assim. Se eu testar durante essa semana. Eu já vou estar encaixando nesse vídeo aqui. A opinião concreta da pessoa. Se não, já vou estar adiantando. Só as notas pra vocês mesmo, tá? Se eu usar, eu já falo o tempo de ficação. E jogo aqui no vídeo durante essa conversa que a gente tá tendo. Então, já vou adiantando que ele é bem parecido com o cabotinho de igreja. Maravilhoso. Ele é bem explosivo, sim, na saída. Ah, ele tem bastante aldeído. Ele é bem marcante, bem presente mesmo. Pelo menos isso foi o que eu senti quando eu corrifei na pele. E fiquei com ele aqui no braço. Tipo assim, amanhã toda e metade da tarde. Antes de eu sair pra testar o outro. Ah, ele tem a flor de laranjeira. Ele tem a ameixa. Ele tem essas coisas aldeídricas. Notas verdes. Tem o pêssego também. Ele tem muitas, muitas e muitas notas, gente. Ele tem o cravo violeta. A raiz de oriz. Ai, a orquídea lang-langa deixando ele bem atalcado. Sabe? Você sente uma cremosidade nele, entendeu? Muito bom. Ai, ele tem o lírio do vale. Já de fundo, entre o sândalo, o âmbar. Essa coisa amiscarada com o toque do almilha e a civeta. Com o vetiver e o cedro, entendeu? E eu vou tá deixando aqui o tempo de fixação dele. Que eu já vou adiantando. Que parece ser muito bom mesmo. Porque pelo tempo que ele tá na minha pele, entendeu? E desde cedo, entendeu? Que eu corrifei nesse braço. Mas eu fui tá que o outro perfume por cima. Quando eu fui sair, entendeu? E deixei ele no braço e ainda continuou presente aqui. E ele é muito gostoso, sabe? Bem explosivo. Lembra muito cabotinho de gress. E com certeza esse perfume vai render os gills. Ai, eu usando esse perfume, vou tá encaixando nesse vídeo aqui. Entendeu? Não, em plena tarde eu inventei de passar o Al Haramã. Que é que parecia um cabotinho. Muito forte, gente. Sério. Dei umas quatro borrifadas. E tá exalando o meu nariz. Até meio que tampou. O que você achou de novo? Tá muito forte? Perfundo? Tá muito forte. E tem a retrague de cháquica, sabe? Mas tá uma delícia. Bom, gente. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Então já deixe seu like aí. Compartilha e se inscreve aqui no canal. Pra ter sempre novidade. E eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.